Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações. Escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos Fluidos Básica. Raimundo Ferreira e Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti, pelo livro do professor Raimundo Ferreira e Ignácio. Capítulo 1. Introdução, definição e propriedade dos fluidos. Nesse capítulo, estudamos a introdução, conceitos fundamentais e a definição de fluido, tensão, dessalhamento e a lei de Newton da viscosidade, viscosidade absoluta ou dinâmica, simplificação prática da lei de Newton da viscosidade, massa específica e peso específico, peso específico ou relativo, viscosidade cinemática, fluido ideal, fluido de escoamento e incompressível, equação de estado dos gases e exercícios. O livro, Mecânica dos Fluidos, do professor Franco Brunetti, pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira e Ignácio, está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou Fenômeno de Transporte para Engenharia Civil ou Mecânica dos Fluidos. Se você clicar em Fenômeno de Transporte para Engenharia Civil, automaticamente ao abrir a página, você deve clicar em Bibliografia Básica e terá acesso ao material mencionado. Mecânica dos Fluidos Mecânica dos Fluidos Introdução, definição e propriedades dos fluidos Nesse estudo, procuro aplicar um dos ensinamentos do querido professor Paulo Freire, a metodologia da pergunta. Paulo Freire nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921 e nos deixou fisicamente em São Paulo em 2 de maio de 1997. Vou recorrer também à linguagem do Mind Mapping, para que cada um possa construir o seu texto. Essa proposta está baseada nos meus materiais no livro do professor Franco Brunetti. O que vem a ser Mecânica dos Fluidos? Mecânica dos Fluidos é a ciência que estuda os fluidos e as leis que regem os seus comportamentos. Fluido, o que vem a ser? Para que possamos compreender o conceito de fluido, vamos compará-lo com o sólido. Sólido tem forma, pode resistir aos esforços tangenciais. Fluido não tem forma e não resiste aos esforços tangenciais. Fluido pode ser líquidos ou gases. Quais as diferenças? Refletindo sobre as diferenças. Sólido tem forma própria, tem volume próprio e resiste a esforços tangenciais dentro de um limite. Líquidos não tem forma própria, porém tem volume próprio e não resiste a esforços tangenciais, por menor que esse seja. Observem aqui que existe espaço entre as moléculas do fluido. Porém, ao considerá-lo como um meio contínuo, iremos desprezar esses espaços. Ou seja, por menor que seja a porção que consideramos o fluido, nessa porção haverá matéria. A menor porção do fluido que vamos considerar será o ponto fluido. Portanto, em mecânica dos fluidos, o ponto fluido tem dimensões elementares. Gases não tem forma própria e também não tem volume próprio, já que ocupa todo o volume a ele oferecido. Líquidos e gases, primeira classificação dos fluidos. Líquidos, volume definido e muitas vezes tem superfície livre. Gases sem volume próprio e sem superfície livre. Importante, quando estudamos os fluidos em repouso, estaremos estudando a hidrostática. Quando estudamos o fluido em movimento, estaremos estudando a hidrodinâmica. Outra forma de definirmos os fluidos. Vamos considerar a experiência das duas placas. Inicialmente, se consideramos um bloco de sólido e o solicitamos através de uma força tangencial, esse sólido pode resistir, pode se deformar e dependendo da intensidade pode até se romper. Mas, supondo que ele não vá se romper, ele vai adquirir uma nova posição de equilíbrio. Já o líquido, se consideramos aqui o líquido, ao solicitar esse líquido por um esforço tangencial, ele vai se deformar continuamente, não vai adquirir novamente o equilíbrio. Outro conceito de fluido, oriundo da experiência das duas placas, e que veio do livro do professor Franco Brunetti. Fluido é uma substância que se deforma continuamente, quando submetido a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Mais uma conclusão importante extraída das experiências das duas placas. Princípio de aderência. As partículas fluídas em contato com a superfície sólida, têm a velocidade da superfície sólida. Portanto, as que estão em contato com a placa fixa, terão velocidade nula. E as que estão em contato com a placa móvel, terão a velocidade da placa móvel. Na experiência das duas placas, observa-se que após um intervalo de tempo elementar, um dt, a placa superior adquire uma velocidade constante. Ora, se a velocidade é constante, afirmamos que a somatória das forças que agem na placa móvel tem que ser zero. Se isso ocorre, implica dizer que surgirá uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário à força que originou o movimento. Essa força será denominada de força de resistência viscosa, representada ou por Fμ ou por FT mesmo. Como será obtida essa força de resistência viscosa? Ela será obtida através do conceito da tensão de cisalhamento. Aqui nós temos duas camadas fluídas e a camada de baixo tem uma velocidade de V2 menor do que a V1. Por que será menor? Porque eu tenho as tensões de cisalhamento entre as camadas que vão retardando este movimento. Lembrando que essa placa está fixa e essa daqui está móvel. Se nós observássemos as duas fixas, aí nós teríamos saído de zero até a máxima e depois voltando para zero. Importante, vamos supor uma superfície A e sobre ela vamos aplicar uma força F segundo um ângulo alvo. Essa força pode ser sempre decomposta em duas, uma força normal, uma componente normal e uma componente tangencial. Define-se a tensão desse elemento como sendo a relação da componente tangencial pela área onde ela é aplicada. A partir daí nós viramos que a força de resistência viscosa será igual à tensão de cisalhamento vezes a área de contato entre fluido e superfície sólida em movimento. Vamos procurar definir essa tensão de cisalhamento. A tensão desse elemento é a força tangencial sobre a área. Qualitativamente seria F sobre L ao quadrado ou F L a menos 2 ou ainda M L a menos 1 T a menos 2. Isso aqui seria qualitativamente. Aqui vai nos dar a equação dimensional. Aqui trabalhando com as grandezas fundamentais F L e T. Aqui trabalhando com as grandezas fundamentais F M L e T. Seria igual ao sistema internacional. Quantitativamente nós teríamos no SI a tensão de cisalhamento N por metro quadrado, ou seja, Pascal, ou ainda quilo por metro vezes segundo ao quadrado. No CGS nós teríamos dina por centímetro quadrado ou grama por centímetro vezes segundo ao quadrado. No MKS técnico teríamos KGF por metro quadrado ou UTM, ou seja, unidade técnica de massa, por metro vezes segundo ao quadrado. Relação entre eles, 1 N por metro quadrado, ou seja, um Pascal, seria 1 sobre 9,8 KGF por metro quadrado. E 1 N por metro quadrado seria igual a 10 dina por centímetro quadrado. Por quê? Porque 1 N seria 10 à quinta dina e 1 metro quadrado seria 10 à quarta. 10 à quinta sobre 10 à quarta dá 10 dina por centímetro ao quadrado. Como calculamos a tensão desse cisalhamento? Ora, aqui nós estamos vendo a situação de duas placas fixas. Então vocês podem observar que eu venho até uma velocidade máxima. E se continuássemos aquela, iria caindo até a mínima de novo. A tensão desses elementos será sempre calculada pela lei de Newton da viscosidade. O enunciado da lei de Newton da viscosidade diz o seguinte, que a tensão desses elementos é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. O que vem a ser gradiente de velocidade? Vamos considerar a experiência das duas placas. Então nós temos aqui placa fixa, placa móvel, com V0 constante. Pelo princípio da aderência, aqui eu tenho velocidade nula, aqui eu tenho velocidade igual à velocidade da placa móvel. Ora, se eu suponho o escoamento em lâminas, eu terei aqui um diagrama de velocidade, onde a velocidade sai de zero até V0. E à medida que eu vou vindo da velocidade da placa superior para a placa fixa, nós temos as tensões desses elementos que vão fazendo com que as velocidades diminuam até chegar a zero. O gradiente de velocidade é o estudo da variação dessa velocidade em relação à direção mais rápida que ela ocorre. Se considerarmos que essa direção mais rápida seja Y, esse estudo da variação em relação a Y é sempre calculado pela derivada da velocidade em relação a Y. Portanto, qualitativamente nós teríamos que o gradiente seria T a menos 1. Quantitativamente seria segundo a menos 1, ou seja, Hertz. Lei de Newton da viscosidade, enunciado. Tensão desse alimento é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Ora, mas nós vamos ter que substituir esse símbolo de proporcionalidade para um símbolo de igualdade. Para tal, nós vamos definir uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade seria a nossa viscosidade, representada pela letra grega μ, e teríamos então a lei de Newton da viscosidade como sendo a tensão desse alimento igual μ, que seria o coeficiente de proporcionalidade, vezes o gradiente de velocidade. Os fluidos que obedecem esta lei seriam os fluidos newtonianos. Os fluidos que não obedecem esta lei seriam os fluidos não newtonianos. No nosso curso, nós só iremos estudar os fluidos newtonianos. Essa seria a nossa segunda classificação dos fluidos. Viscosidade absoluta ou dinâmica, ou simplesmente viscosidade, que nós representamos pela letra grega μ. Inicialmente falamos que seria a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade, mas ela também representa a propriedade que o fluido tem de resistir ao escoamento. Qualitativamente, ela seria força vezes o tempo, dividido pelo comprimento ao quadrado. Substituindo a força pela massa vezes a aceleração, nós teríamos qualitativamente a viscosidade como sendo massa sobre comprimento vezes o tempo. Da equação dimensional, que seria oriunda da definição qualitativa da viscosidade, nós teríamos a definição da viscosidade quantitativamente. Quantitativamente, nós vamos definir as unidades nos diversos sistemas de unidades. No sistema internacional, nós teríamos newton vezes segundo por metro quadrado. Só que newton por metro quadrado é pascal, então nós teríamos pascal vezes segundo. Ou ainda, quilo por metro vezes segundo. No CGS, nós teríamos dina vezes segundo por centímetro quadrado, que nós chamamos de poase. O poase também pode ser escrito como sendo grama por centímetro vezes segundo. No MKS técnico, nós teríamos a viscosidade como sendo KGF vezes segundo por metro quadrado. Poderíamos também escrever como sendo UTM por metro vezes segundo. Relação entre eles. Um KGF vezes segundo por metro quadrado seria igual a 9,8 newton vezes segundo por metro quadrado. Por quê? Porque um KGF é aproximadamente 9,8 newton. Isso seria igual a 9,8 vezes 10 poase. Por que poase? Porque poase seria o dina vezes segundo por centímetro ao quadrado. Ou 9,8 vezes 10 na terceira centipoase. Ou seja, um KGF vezes segundo por metro quadrado seria 98 poase ou 9.800 centipoase. Simplificação prática da lei de Newton da viscosidade. É comum necessitarmos de ajuda para voar. Como na prática, a espessura do fluido lubrificante existente entre a placa fixa e a placa móvel é muito pequena. Se considera a variação da velocidade em Y como sendo linear. Placa fixa, velocidade zero pelo princípio de aderência. Placa móvel com velocidade de VP constante. Partículas também têm essa velocidade pelo princípio de aderência. Y, a direção mais rápida onde ocorre a variação da velocidade. Y, a espessura do fluido lubrificante. Se é uma função linear, é a equação de uma reta. Nós temos que a velocidade seria igual a AY mais B. Temos que achar o A e temos que achar o B. Para isso, vamos impor as condições de contorno. Para Y igual a zero, a velocidade é igual a zero. O princípio de aderência. Substituindo aqui na equação, nós vamos ficar com zero igual a zero mais B. Portanto, B igual a zero. Achamos o B. A segunda condição de contorno. Para Y igual a Y, a velocidade será igual a velocidade da placa. Isso pelo princípio de aderência. Substituindo na equação, nós teremos a velocidade da placa igual a A vezes Y, já que o B era zero. Tiramos o valor de A, que seria a velocidade da placa dividido pelo Y. A partir daí, nós temos a função da velocidade. Velocidade igual a velocidade da placa sobre Y vezes Y. Calculando o seu gradiente, ou seja, derivando a velocidade em relação a Y. Nós vamos ter abaixo 1 e vai ficar Y elevado a zero, que vai dar 1. Então, nós vamos ter que o gradiente de velocidade será igual a velocidade da placa sobre Y. Portanto, constante. A partir daí, lembrando da lei de Newton da viscosidade, onde nós temos que a tensão de ensalhamento era igual a µ vezes o gradiente, chegamos na simplificação prática, onde temos que a tensão de ensalhamento é igual a µ vezes a velocidade da placa sobre Y. Vamos ver uma aplicação. O conjunto a seguir é formado por polias e fios ideais. O pistão 1 tem diâmetro igual a 200 cm, comprimento igual a 100 sobre µ cm, peso igual a 200 N. E se movimenta no interior de um cilindro de diâmetro igual a 200,2 cm, onde o espaço anular é preenchido por um fluido lubrificante. Já a placa retangular 2 tem uma área de contato com o mesmo fluido lubrificante igual a 4.800 cm², onde a espessura do fluido lubrificante é 5 mm e o peso da placa igual a 150 N. Especifique a viscosidade do fluido lubrificante para que o conjunto tenha uma velocidade constante e igual a 1,5 m por segundo. Está aqui o nosso problema. Pistão 1, placa 2. A solução pode ser vista no meu canal no YouTube, Alemão McFlu resolvem, neste endereço. Então basta copiar esse endereço e vocês verão a solução. Mas a solução sinteticamente seria a seguinte. Primeiro estabeleço o sentido de escoamento. Como o pistão 1 é mais pesado do que a placa 2, significa que a placa 2 vai subir e o pistão 1 vai descer. Por que eu vou estabelecer o sentido de movimento? Porque a força de resistência viscosa é sempre contrária ao movimento. Então, se a placa 2 sobe, a força viscosa será para baixo. Se o pistão 1 desce, a força viscosa será para cima. A partir daí, como a velocidade é constante, vamos impor que a somatória das forças que atuam na placa 2 tem que dar zero e que a somatória das forças que atuam no pistão 1 tem que dar zero. Ora, quais seriam as forças da placa 2? Eu tenho para baixo o peso, para cima a tração. E também, contrário ao movimento, nós teríamos a força de resistência viscosa em função desse lado e desse lado, porque tem óleo dos dois lados. Nós teríamos duas forças de resistência viscosa aqui. O equilíbrio seria a tração igual duas vezes a força de resistência viscosa mais o peso. Já no pistão, nós teríamos peso para baixo, tração para cima e, como ele desce, a força de resistência viscosa para cima. O equilíbrio seria peso do pistão igual a tração mais uma força de resistência viscosa. Ora, a força de resistência viscosa é sempre calculada pela tensão desse exalhamento, mas a área de contato. Nesse caso aqui, seria a área de contato de uma superfície lateral, πdL. Aqui, as áreas foram dadas. Outra coisa, a tensão desse exalhamento, como não foi dito nada, eu vou usar a simplificação prática. Eu vou calcular a tensão desse exalhamento como sendo μz sobre ε. Vocês vão verificar que só vai ficar uma incógnita. Lembrando que aqui o ε seria sempre o diâmetro estérmico, que seria o diâmetro cilindro, menos o diâmetro interno, que seria o diâmetro do pistão, sobre 2. Ok? Bom, sinteticamente, a solução é feita dessa forma. Assistam a solução aqui. Outro exemplo. Determinar a viscosidade para que o sistema a seguir tenha uma velocidade de deslocamento igual a 2 m por segundo constante. Dados. Área de contato entre bloco e fluido, lubrificante igual a 0,5 m². Peso igual a 392 N. Peso do bloco, 196 N. Fio e polias ideais. Para o exemplo, o corpo G vai descer e o bloco vai subir. Vamos impor que a somatória das forças aqui tem que dar zero. Vamos supor que a somatória das forças aqui tem que dar zero. Ora, aqui nós temos o peso igual a tração. Aqui nós teríamos que decompor o peso do bloco, que seria o peso do bloco sendo de 30. Como ele vai subir, a força de resistência viscosa estaria para baixo e a tração estaria para cima. Então nós teríamos que o peso igual a tração, estaria a tração igual a 392 N. Tração igual ao peso do bloco, vezes sendo de 30, mais a força de resistência viscosa. Ora, achamos a força de resistência viscosa, que no nosso caso vai nos dar 294 N. Sabemos que a força de resistência viscosa é a tensão desse elemento, que seria mi vezes V sobre épsilon, V2 metro, épsilon, 2 vezes 10 a menos 3, a área de contato que é 0,5. Daí tiramos a viscosidade, que é a nossa única incógnita, que vai nos dar 0,588 N vezes segundo por metro quadrado, que também poderia ser considerado como centro pascal vezes segundo. Vamos partir para o conceito de massa específica. Pensamos em uma balança, pensamos em um recipiente para determinar o volume. E a partir daí definimos massa específica como sendo a massa do fluido dividido pelo volume do fluido. Qualitativamente, que vai nos dar a dimensão da nossa massa específica, que é uma grandeza derivada, então seria M, massa, grandeza fundamental, vezes o comprimento a menos 3. Quantitativamente, no sistema internacional, nós teríamos quilo por metro cubo. Vamos pegar um exercício, exercício 11. Esse exercício 11 é de uma referência bibliográfica minha, que vocês podem achar na página www.escoladavida.eng.br. Lá, se vocês clicarem na engenharia e depois em fenômeno de transporte para engenharia civil, vocês chegarão na bibliografia básica. Exercício 11, da minha referência, seria Encontre a massa e a altura da superfície livre de um volume de 22,7 litros de água que é colocado em um tanque cônico de 508 milímetros de altura, com o raio de base igual a 254 milímetros. Especifique também o volume de água adicional e o peso correspondente ao mesmo que é necessário para encher completamente o tanque, dado a massa específica da água igual a 1.000 quilos por metro cúbico. Está aqui o nosso esquema. Bom, é simples esse exercício. Primeiro, nós vamos calcular o volume total do cone, do reservatório, que seria quem? O volume de um cone, um terço da área da base, vezes a altura. Então, seria um terço, πr², vezes a altura. Este volume, sendo maior do que 22,7 litros, corresponde que o nosso desenho está correto. A partir daí, nós pegamos o volume total e tiramos dele 22,7 litros. Vamos achar o volume aqui de cima. Então, conhecemos o volume dessa área vazia. Ora, esse volume seria um terço de πr₀, vou chamar aqui de r₀, ao quadrado, vezes o h₀. Temos uma equação com duas incógnitas. Como é que nós vamos fazer isso? Simples. Vamos fazer semelhança de triângulo. Eu vou pegar esse triângulo aqui, h₀ com r₀, com 508 milímetros, com 254 milímetros. Então, eu vou escrever lá, 254 está para r₀, assim como 508 está para h₀. Então, eu obtenho, por exemplo, o r₀ em função do h₀. Substituindo na equação do volume, que nós já conhecíamos, esse volume aqui, em branco, nós vamos achar o h₀. E, a partir daí, tendo o h₀, podemos responder todas as perguntas que foram feitas no exercício 11. A solução do mesmo também pode ser vista no meu canal, Alemão Mectu Resolve, neste endereço aqui. Basta copiá-lo e assistir a solução de mais este exercício. Vamos ver mais um, também na minha referência básica. A figura ao lado mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto, com 6 metros de altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer, por um dia, 900 casas, cujo consumo por casa é de 500 litros de água. Sabendo que ele está situado na cidade de Amparo, que tem uma aceleração da gravidade aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, pede-se o diâmetro aproximado da base do reservatório e o peso que o volume total de água exerce na base do reservatório. Também é um exercício simples. Já que nós temos um volume para abastecer 900 casas e cada casa consome 500 litros, podemos achar o volume total, simplesmente multiplicando 900 por 500. Tendo o volume total, nós sabemos que é o volume de um cilindro reto, que seria πr² vezes altura. Ora, temos a altura, achamos o raio. Temos o raio, achamos o diâmetro, já que o diâmetro é duas vezes o raio. A partir daí, como se trata de água, como temos a sua massa específica, podemos considerar padrão, que seria 1.000 kg por m³, simplesmente vamos achar o peso. Achamos a massa primeiro, multiplicamos pela aceleração da gravidade, temos o peso. Ora, quer assistir a solução, novamente no meu canal, está aqui o endereço. É só pegar esse endereço e vocês vão assistir a solução desse exercício 7. Vamos falar agora sobre o peso específico. O peso específico seria o peso do fluido dividido pelo volume do fluido. Relação entre o peso específico e a massa específica. Ora, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, nós teremos que o peso específico seria massa vezes a aceleração da gravidade dividido pelo volume. Só que massa dividido pelo volume é a massa específica. Portanto, o peso específico seria a nossa massa específica vezes a aceleração da gravidade. Qualitativamente, o peso específico seria assim definido. Peso, que é uma força, seria m vezes lt a menos 2. O volume, ela é o cubo. Portanto, eu vou simplificar. Eu teria massa sobre l² vezes t², ou massa vezes l é menos 2, t é menos 2. Essas equações dimensionais vão ser fundamentais para, mais adiante, a gente generalizar informações colhidas em laboratórios. E para tal, nós estaremos aplicando o teorema de Buchingham, também conhecido como teorema dos π, e as condições de semelhança. Então, é bom a gente se acostumar a obter essas equações dimensionais. Ou seja, definimos as grandezas qualitativamente. Quantitativamente, pensando no sistema internacional, nós teríamos quilo por metro quadrado segundo ao quadrado, ou seja, newton por metro cúbico. No CGS, grama por centímetro quadrado segundo ao quadrado, que seria dina por centímetro cúbico. Importante observar que 1 newton por metro cúbico seria igual a 0,1 dina por centímetro cúbico. Como é que eu cheguei nisso? Ora, lembrando que 1 newton seria 10⁵ dinas, e 1 metro cúbico seria 10⁶ centímetros cúbicos. O peso específico relativo, gama R, e a massa específica relativa, eles são iguais. Sendo que o peso específico relativo seria a relação do peso do fluido concederado com o peso específico padrão. E a massa específica relativa seria a massa específica do fluido concederado sobre a massa específica padrão. No caso dos líquidos, o peso específico padrão é o da água definido a 4 graus Celsius. Para a América Latina, considerando que a aceleração da gravidade é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que dá origem à equação que define o peso específico para líquido, onde teríamos peso específico relativo igual ao peso específico do líquido, em newton por metro cúbico, dividido por 9.800. Isto porque a massa específica padrão da água é definida para 4 graus Celsius, que é igual a 1.000 quilos por metro cúbico. Para os gases, a massa específica padrão é a do ar definida nas condições normais de pressão e temperatura. Em um dos equacionamentos da mecânica dos fluidos, surge a relação entre viscosidade e massa específica do fluido. Esta relação da viscosidade dividido pela massa específica recebe o nome de viscosidade cinemática. E é essa viscosidade cinemática, por exemplo, que determinamos num viscosímetro de Seibold. Portanto, viscosidade cinemática igual a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Qualitativamente, nós temos que a viscosidade cinemática seria L² sobre T. Quantitativamente, nós teríamos no SI, metro quadrado por segundo, no CGS, centímetro ao quadrado por segundo, que nós denominamos de Stoke, que representamos por ST. O CentStoke seria 10 a menos 2 Stoke, seria 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Bom, moçada, tendo esses conceitos, vamos pô-los em prática e aprender fazendo. Nesse intuito, vou propor exercícios para que possamos aplicar todos os conceitos que abordamos até esse momento. Exercício 20. A viscosidade cinemática de um óleo é 0,032 metro quadrado por segundo. E seu peso específico relativo é 0,79. Determine a viscosidade dinâmica no Sistema Internacional e no CGS. Exercício 21. Esses exercícios estão todos eles na nossa bibliografia básica, que estará disponível no site www.escoladavida.eng.br. Exercício 21. O peso de 3 decímetro cúbico de uma substância é 23,5 newton. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Se a aceleração da gravidade é considerada igual a 9,8 metro por segundo ao quadrado, qual será a viscosidade dinâmica no Sistema Internacional e em 100 tipo-as? Exercício 22. São dadas duas placas planas paralelas à distância de 2,5 milímetros. A placa superior move-se com uma velocidade de 3 metros por segundo considerada constante, enquanto que a inferior é fixa. Se o espaço entre as duas placas for preenchido com óleo, viscosidade cinemática igual a 0,18 estou e massa específica relativa igual a 0,85, qual será a força de resistência viscosa observada? Lembrando que a força de resistência viscosa seria a tensão desse elemento vezes a área de contato. Dada a área de contato entre fluido e placa superior igual a 2,5 metros quadrados. Observe, moçada, aqui eu estou com um diagrama linear. Exercício 23. Observou-se na experiência das duas placas que a velocidade em relação ao eixo y, que é perpendicular às placas, obedecia a equação v igual a y ao quadrado mais by mais c. Pelo princípio de aderência, constatou-se que para y igual a 0,3 metros, a velocidade é constante e igual a 2 metros por segundo. E que para y igual a 0, a velocidade é nula. Ora, isso foi observado pelo princípio de aderência. Sabendo ainda que para y igual a 0,3 metros, o gradiente de velocidade, o TVDY, é nulo, pede-se calcular o gradiente de velocidade para y igual a 0,2 metros. Aqui está o diagrama. Então, nós temos uma placa fixa. Junto à placa fixa, as partículas frias têm velocidade igual a 0. Aqui está a placa móvel, que tem uma velocidade constante igual a 2 metros por segundo. Junto às placas móveis, as partículas têm velocidade igual a ela, 2 metros por segundo. Temos o eixo y perpendicular às placas e uma espessura de 0,3 metros. Condições de contorno y igual a 0, v igual a 0. y igual a 0, 3 metros, v igual a 2 metros por segundo. E o DVDY para y igual a 0,3 é considerado igual a 0. Aqui no vértice, DVDY para y igual a 0,3 igual a 0. Com isso, vocês vão conseguir achar, com essas três condições de contorno, o A, o B e o C. E vão poder escrever a função v igual a y ao quadrado, mais BY mais C. Obtendo a função, vocês vão derivá-la e vão achar o DVDY. Esse DVDY vai ficar em relação a Y. Então, basta substituir o Y por 0,2, vocês vão achar o gradiente para essa situação. Vamos praticar esse conceito. Exercício extra. Sabendo que a figura a seguir é representada por uma parábola que tem o vértice para y igual a 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros, pede-se a equação que representa a função, a equação que representa a função do gradiente de velocidade em relação a y e a tensão de estalhamento para y igual a 0,1, 0,2 e 0,3 metros. Ora, condição de contorno, Y igual a 0, V igual a 0, Y igual a 0,3 metros e V igual a 4 metros por segundo e o gradiente aqui, DVDY, também é 0. Achem os valores de A, B e C, calculem a função, depois achem a função do DVDY, ou seja, do gradiente, que seria a derivada da velocidade em relação a y e, atenção, depois basta multiplicar esse gradiente pela viscosidade do fluido, ok? Observem que a viscosidade, o valor em si da viscosidade não foi dado. Então, as respostas do 0,1, 0,2 e 0,3 vão ficar em função dessa viscosidade. Vai ser um produto vezes essa viscosidade do fluido. Bom, moçada, vamos participar da formação e para tal vamos resolver os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail raimundo.ignacio.escoladavida.eng.br A, B e C, A, B e C, A, B e C,